Saudações a todos, meu nome é Jesus Real, sou médico, radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, conversaremos sobre este exame. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, cortes no plano axial, janela de pulmão, e a gente já vê opacidades em vidro fosco aqui na região posterior, múltiplas opacidades em vidro fosco, bilateral, veja só, múltiplas opacidades em vidro fosco, paciente positivo para a covid-19, então aí a alteração típica do acometimento pelo covid-19. Descendo um pouco mais, a gente vê que há algo errado, há alguma alteração aqui na loja renal direita. Agora, na janela de tecidos moles, você vê uma massa com densidade de gordura e densidade de partes moles, originando aqui da superfície posterior, da face posterior do rim direito. Veja um outro pequeno nódulo, também com densidade de gordura e de partes moles, dentro do parênquima na face anterior do rim direito. Então, aí já é possível fazer o diagnóstico de angiolipomas renais, este pequeno e este grande, exofítico. E este aqui tem um outro detalhe que você nota que ao redor da lesão existem essas estriações, essas estriações na gordura aí, ao redor da lesão. Veja aqui no plano coronal, como aparentemente a lesão está aqui, a massa está aqui, encapsulada, e ao redor dela existem essas pequenas estriações. Essas estriações provavelmente são focos de hemorragia, porque o angiolipoma é um tumor que sangra com uma relativa facilidade devido ao seu componente vascular anúmalo. E aqui a parte contendo gordura do tumor e a parte de tecidos moles do tumor. E na face anterior, outro pequeno nódulo com densidade de gordura. Portanto, um achado no exame, o paciente foi para fazer o exame de tórax para a COVID e acabou achando aí um angiolipoma, aliás, dois angiolipomas renais, sendo que o maior tem uma pequena quantidade de hemorragia retroperitonial. Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo!